Eu não lembro, porque eles tinham... É, porque quando eu cheguei, o Neymar já jogava. Era ele que era o primeiro ataque. Ah, então pode ser. Então ele já jogava. Aí o André e o Alan Patrick... Batei a roupa, viu? Pelo menos o saldo de lá veio pro Santos, né, cara? É. A pedido do quem? Do Lujibor. Vanderlei. Porra, que bom, cara. Aí eu fui conseguir trabalhar com ele. Aí conseguiu jogar, conseguiu trabalhar. Botei o Neymar no banco, né, vado? Ó, isso aí é bom. Pelo menos eu pusei seis jogos. Eu falo isso. Até ele conseguir jogar. Até ele jogar, eu nunca mais é três. Mas é sério, é sério, cara. O que ele jogou? Nunca mais, só no banquinho, ó. Mas é verdade, cara. É mesmo. Tu fez contato lá de quanto tempo? Até final do ano. Ah, tu chegou no meio do ano. É. Com prorrogação de fazer mais três anos de contato. Entendi. Só que o Neymar jogou. Pô, tem. Eu lembro da história do Romário. Do Neymar. Porque a gente tinha um atleta lá, que era o André. Não, mas... Não, mas aí isso foi depois. Não. O André atacante. O André foi com ele. O André na mesma. É, da época dele. O André, Alain, Patrick, esse cara tudo na época. E aí, o foi um jogo... A estreia do Neymar foi um jogo contra o São Paulo. Ele começa jogando e o André entra no segundo tempo. O André atacante. Mas isso já era o Dorival. É, porque eu cheguei antes. Ele chegou antes. Isso eu acho que é... Ele chegou antes. Não, acho que foi no mesmo ano. Só que você chegou antes. Você chegou pro... Agora eu não lembro se o treinador... Cheguei pro Brasileiro. Pro Brasileiro. Isso. Pro Brasileiro. Porque eles... Então, eu acho que isso é antes. Porque eles fizeram... Pode ser no Paulista. Eu acho que eles estrearam no Paulista. Eu não lembro, né? É, porque quando eu cheguei, o Neymar já jogava. Era ele que era o primeiro ataque. Ah, então pode ser. Isso. Então, ele já joga. Aí, o André e o Alain Patrick estavam subindo. É. Porque a estreia do Neymar foi contra o jogo de Santos. Tem jeito. No São Paulo. Foi no Paulista. E ele entrou no segundo tempo. Eu acho que foi no Paulista. Isso... Porque eles jogaram a Copa... Era o Dorival. Aí, depois, o Dorival sai. Porque eu peguei o João Wanderlei. Eu não peguei o Dorival. O Dorival teve aquele problema com o Neymar, eu acho. Lembra? Pode ter sido. Pônei ter sido. E acho que aí ele saiu. É, porque eu peguei o Wanderlei. Eu não peguei o Dorival. Tá ligado? Porque eles foram campeão da Copinha. Copinha não. Na Taça Governador. Isso. Foi no ano anterior. No ano anterior. No ano seguinte, então, foi no Estadual. Isso. E o Ganso já jogava, né? Já jogava. E assim, quando eu cheguei lá, a galera falava do Ganso, cara. É isso. Fala de sacanagem. Ele já era realidade no profissional. Falava do Neymar, mas o Ganso já era realidade. Já jogava. Já era um absurdo. Era o Felipe no Flamengo naquela época. Ele achava a gente de uma forma. Tá achando agora de novo aí, né? Era surreal, cara. Tá achando de novo os caras aí. Surreal, surreal. Aí eu cheguei no Santos. Time bom, né, cara? Time bom. Cheguei no banco. Tinha Léo. Foi campeão, né? Isso aí, pô. Léo. Maldonado. Aí tinha o Pedro da Sena. Fábio Costa, goleiro. Foi. Esse time foi sendo construído pra ganhar a Libertadores. Acho que dois anos. Matz, o Bachin, que esse cara do faz, tava voando lá. Matz tava voando lá. Caio Pereira, aí Ganso, Neymar. Aí o André tava subindo. O Alan Patrick tava subindo. O Robinho também, um meiazinho que jogou no Curitiba. Sim, sim, sim. Tava subindo. Aí eu cheguei nesse time. Aí fiquei uns dois jogos no banco, porque demorou a transferência pra... Fiquei quase um mês treinando até a transferência de Dubai vir. Aí estrei. Aí fui bem, jogando, fiz uns golzinhos. Aí um homem, quando entrou, enfim... Deu cinco minutos pra ele. Nunca mais, filho. Mas ele era fora do normal. É um bom jogo. Ele era fora. O Fabão, o zagueiro... Sim. Pô, acabou o treino. O Neymar deixou o Fabão tão caído no chão... Que o Fabão acabou treinando, amarrou o Neymar na trave. Furo por Deus, cara. Amarrou o Neymar na trave. Vai ficar aí, todo mundo vai tomar banho, Neymar lá. Ele é a sua real. Fabão forte, empate. Empate, empate, empate. Pô, maneiro. Quem tava lá era o Emerson também. Jogou a Copa do Mundo. O Emerson, volante. É, volante. Pô, maneiro. O time era bom, pô. Só fera, pô. Só fera. Só fera. Ainda tinha essa bobagem aí, Neymar e Ganssen que chegando. Ah, Neymar e Ganssen era surreal. Surreal. E quando tava junto, piorava ainda mais a vida dos outros. Pô, olhava do banco assim e falei, não tem como jogar mesmo não. Não, é verdade, cara. Mas eu citei no meu currículo, né? É, isso aí. Cinco banquinhos, um homem no banco. Cinco joguinhos, um homem no banco. Você tava quantos anos naquela época? 2009? 27. 27. Ele era 8x2. É. 27. Eu tava bem, mas o homem é fora da curva, né? Ele sempre foi fora da curva. Não tinha como... Não tinha nem problema. Podia fazer o DVD e botar, né? Você jogando e ele sentado no banco. Eu filmava assim, ó. Eu filmava no banco e você jogava. Porra. Isso é algo. Valeu. E depois do Santos? Eu tive pra ir pro Botafogo. É? É. Só que o... O papai Joel me chamou, tudo certinho, mas o Anderson Barros lá deu uma vetada. Deu uma vetada e você? Pão de queijo? A gente derrubou? Lembrou os velhos tempos de... A história que eu fiquei sabendo, né? Não lembrou dos velhos tempos de Mengão, não? Pô! Ai, trairagem antes, porra! Moralzinha pro cara, pô. Fiquei sabendo, né? Não sei se é verdade, né? Tava tudo certinho já. Contrato, o Léo passou. Falei, não, tá show. Vambora? Aí, mas não deu certo. Mas Deus sabe o que faz, né? Sabe, tudo, 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 tudo. Aí foi pro Brasiliense. É, tô ligado. Jogando no banheiro. Jogando no banheiro.